Olá, programa Como a Vem? De volta à bancada agora em 2023. O nosso primeiro foi lá na praça. Estamos aqui hoje para falar de Páscoa. Tereza, Cristina Blas e Bebeto Bart, que temos um grande convidado que é Tereza. Você vai apresentar agora para nós? Pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite nesse nosso programa que você pode assistir a qualquer hora. As informações na UFM TV estão a cada duas horas. E no YouTube também. Eu assisto sempre o programa, para a gente saber, a gente tem que aprender. Bom, mas pessoal, voltando aqui para o nosso laboratório de técnica dietética, onde a gente grava o programa, para um programa muito especial, muito especial, que é o programa da Páscoa. E esse programa da Páscoa, que é intitulado programa da Páscoa, a gente tem que lembrar que a Páscoa não é só ir ao mercado comprar ovos e chocolate lá no domingo de Páscoa, reunir a família e comer sem entender toda a simbologia que a Páscoa traz consigo, não somente nos alimentos, mas também em toda a sua caminhada nessa semana da Páscoa. E para isso nós trouxemos o Frei Waldir, da Pastoral da Universidade Franciscana, para nos colocar algumas informações muito importantes que às vezes elas se perdem pela questão da modernidade, pela questão do... As pessoas esquecem o sentido verdadeiro da Páscoa. E nós entendemos, por sermos uma universidade católica, a franciscana, nós entendemos que as pessoas precisam ou relembrar ou ter conhecimento, principalmente a juventude, né? Precisa ter conhecimento da importância desse momento que é a Páscoa. Frei Waldir, eu vou deixar a palavra com o senhor, para o senhor discorrer para a gente o que é a Semana Santa, o que é a Páscoa. As origens. Eu me lembro de muitas coisas, eu vou trocar com o senhor nessa semana, da caminhada da sexta-feira, do domingo de Ramos, do preparar o peixe, do vinho a gente não tomava, mas de todo esse preparo que a gente tinha, não somente nessas ocasiões, mas eu me lembro que nós íamos ao Lava Pés, nosso pai levava nós ao Lava Pés. Inclusive, o meu maior orgulho, eu vou lhe contar, foi o dia que meu pai foi escolhido para o pé dele ser lavado. E isso foi um acontecimento, assim, muito grande na nossa família. Era um orgulho para nós ver o pai lá no altar com o pé sendo lavado. Eu gostaria que o senhor discorresse para nós como se dá a semana, a quaresma, de fato, né? Todo esse período e a simbologia que isso traz para nós enquanto Universidade Católica e que as pessoas relembrem disso como um fato importante dentro dessa semana, dessas comemorações. Eu agradeço o convite à prof. Tereza, ao prof. Bebeto E a todos que nos acompanham, eu creio que este é um momento muito importante para alguns esclarecimentos, sabendo que a Páscoa, a passagem, ela é uma das festas mais importantes para a vida de todo cristão, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo este evento, ele começa já na quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas, ela abre para o grande evento quaresmal. Que é após o carnaval, né? É após o carnaval, a quaresma, né? Justamente. A quaresma fica de 40 dias. De 40 dias. Então, após o carnaval, na quarta-feira, que agora foi dia 22 de fevereiro, nós abrimos, então, o evento da quaresma em preparação para a Páscoa do Senhor, que vai acontecer no dia 9 de abril. Só que todo esse trajeto que todo cristão faz, mas não somente o cristão, todos nós somos convidados a participar, ela traz um trajeto com uma simbologia muito, muito forte, muito forte. Onde que os 40 dias vão nos preparando para a Páscoa, sim, mas a semana que antecede a Páscoa, a qual nós chamamos Semana Santa, ela tem uma riqueza simbólica. Como você falou, desde a abertura do Domingo de Ramos, que agora vai ser dia 2 de abril. E por que o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos, ele abre a Semana Santa, onde que nós rezamos um Cristo triunfante, o Príncipe da Paz, que entra em Jerusalém. Com os ramos verdes, mas por que os ramos verdes? Aqui já temos uma simbologia. O ramo verde que traduz a vida, o verde, e traduz também para os nossos mais antigos, dentro das nossas traduções e da nossa cultura, porque o símbolo é importante ser estudado, porque ele também traduz a nossa cultura, ele nos identifica. E o ramo, por exemplo, nós estamos falando de uma vida saudável, a partir da comida, o ramo também traduz o chás. Olha só, que trazem saúde. Que trazem saúde, porque muitas pessoas trazem o ramo, o ramo verde, mas também trazem os chás para dar a benção, para esta comemoração, onde que nós entramos também triunfantes para a Semana Santa. E esta Semana Santa, ela vai nos levando também ao Tríbo Pascal, aquele que você falava como lembranças e saudades da família, do pai, da mãe, dos valores dos quais a educação também vai nos permitindo, permitindo a viver a quinta-feira santa. Na quinta-feira santa, nós temos a Santa Ceia, onde que Cristo se encontra com os seus apóstolos, e ele reparte o pão e o vinho, com o corpo e o sangue dele oferecidos. O pão e o vinho, ele tem um significado muito forte. Quando que nós celebramos a missa católica, acontece a consagração, a transubstanciação, onde que o pão e o vinho, a substância do pão e do vinho, ela sofre a mudança na substância do corpo e sangue dele oferecidos. Então, aqui a Igreja Católica reza a presença real de um Cristo vivo e arrastado na Eucaristia. Acho que isso é muito importante rezar, porque é um dado muito forte da fé de todo cristão, de todo católico. Quando que eu me permita dizer que quando eu rezo, eu rezo assim, contemplando as diferenças religiosas, as crenças também que vão nos ajudando a ser mais pessoas. Porque nós temos várias crenças, mas a Igreja Católica, ela é universal, e ela acolhe nesse Cristo vivo e ressuscitado também as diferenças. Então, isso é muito importante a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, a rezar esta simbologia. Tem só uma dúvida, a Páscoa Cristã que nós temos, ela é uma tradição judaica, né? Isso, na tradição judaica, onde que o povo no deserto andava, no Egito, em busca da libertação. Isso, em busca da libertação. Isso, porque ela vem antes. Antes, sim, sim. Vem antes. De ser incorporada pela igreja. De ser incorporada. E a Páscoa Cristã, não é? Ela não é porque os literanos também não é? Também, aí entra a questão dos literanos, dos britanos, e outras, assim, os evangélicos fizeram isso, da vida cristã. Então, esta, toda esta simbologia, ela tem uma origem. Quando que nós saímos da quinta-feira santa? Nós vamos para a sexta-feira, onde que, então, acontece a morte de Cristo. O cordeiro imolado. Nós comandamos o cordeiro. Mas o cordeiro imolado, por que imolado? Porque ali nós vamos rezar o Filho de Deus, que se oferece. A oferenda, o sacrifício pascal. Mas o sacrifício, o que significa? Nós podemos buscar outras também, palavras que vão complementando. Mas o sacrifício é a oferenda. Onde que eu forcar a minha vida, no caso, na pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. A sexta-feira santa, ela vai nos levar para o sábado. Mas eu gostaria de parar na sexta-feira santa. Paramos. Bem, bem, bem importante. Isso. Eu me lembro muito bem, Frei, que na sexta-feira santa era dia de silêncio. Sim. Dia de silêncio, mas um silêncio absoluto. Prof, você falou muito bem. Era. Era. O dia de silêncio absoluto, porque nós fazíamos isso em casa. E aí, o que era o nosso sacrifício? O nosso oferenda. É. É o nosso sacrifício, a nossa oferenda a esse dia. Eu me lembro que o meu pai, ele nos pegou, nós éramos em quatro, e eu acho que tinha pelo menos mais uns doze da vizinhança. Ele levava todo mundo para uma caminhada em silêncio. Eram uns oito, dez quilômetros que nós fazíamos, teríamos que ficar em silêncio. Mas o senhor imagina que crianças andando à beira de um rio, andando à beira de uma... de laranjeiras, andando à beira de bergamoteiras, não faziam barulho. E sempre éramos chamados a atenção. Mas era um evento muito importante para nós naquele dia. E nesse dia também, que era um dia de jejum, nós fazíamos durante toda a semana, não comíamos carne, e comíamos peixe sim. Nesse dia, eu me lembro, e nós já fizemos aqui, lembra, Bebeto? Nós já fizemos aqui o que nós comimos com muita frequência, na sexta-feira. Era pão francês, que para nós o pão francês, o pão d'água, ele... era pouco para nós, porque era só pão de casa que nós tínhamos, né? Então, quando vinha aquele pão, era cebola, cortada bem fininha, tomate e sardinha. Para nós era um banquete. E era daquilo que nós nos alimentávamos na sexta-feira santa. E é claro que depois, quando nós íamos caminhar, as crianças tinham um pouco de fome. E aí tinha o ato de pegar a fruta, onde nós não, não era nossa. E o meu pai já fazia um outro ensinamento em cima disso. Roubar. Vocês têm que ir até a casa e pedir. Se eles derem, ok. Se não der, vocês não vão pegar. Mas era... tinha toda essa simbologia, nós entendíamos muito bem. E às três horas da tarde, era silêncio total, reza e nós não podíamos quase nos mexer. Só para o senhor ter ideia como éramos em casa, né? Toda essa simbologia. Eu gostaria só de acrescentar a isso que a profe está falando, do peixe. Um peixe que... Eu aprecio muito o peixe. Algo extremamente saudável para a nossa vida. E o peixe, ele já faz parte da simbologia, mas da vida dos primeiros milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo é a multiplicação. A multiplicação. A multiplicação do peixe. Onde que o peixe também remete, dentro da história, das nossas tradições, do Antigo ao Novo Testamento, também a questão da renovação do batismo. Onde que o peixe também, ele traz assim para nós a vida da água. A água, batismo, a água. Então vejam que esse elemento, nós podemos dizer animal, peixe, né? Esse peixe, como que ele vai também se multiplicando em outros valores que você fala, né? Outros valores para o cuidado com a vida. Para o cuidado com a vida como? Na dimensão espiritual, na dimensão simbiólogica, física, quando nós nos alimentamos bem. Inclusive, eu sou alguém que, se alguém me disse, você indica um bom peixe? Evidentemente. Evidentemente. A gente dá risada, a Bebeto, porque um dia eu perguntei, posso falar? Pode, pode, não tem problema. Tem problema aí, vem, vem. Espere um pouquinho, olha só. A prof. Teresa, eu disse, mas isso já faz algum tempo. Acredito que nós estávamos perto da Páscoa daquele ano. Prof. Teresa, eu encontrei ela aqui nos corredores do prédio 16 do Conjunto 3 da UFM. Onde que eu poderia comer um bom peixe? Ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, na sua casa. Mas a gente entenda, realmente, o peixe tem que se bem preparado. A gente tem que saber a parte higiênica toda dele, né? A parte de a gente, desde o olhar, tem que comprar, tem que escolher, justamente. Mas aqui, o significado do peixe, simbologia muito forte do peixe, que nos remete ao nosso toque, à nossa renovação do nosso batismo na vida cristã. e a questão também do respeito, do silêncio na sexta-feira santa, né? Porque ali, realmente, o que é gritante, o que fala forte é a nossa fé, é o nosso acreditar. Eu vivi esse momento, eu vivi esse momento do silêncio que o meu pai também, a mãe, nos educava dentro do nosso contexto cultural, dentro do nosso contexto religioso, o respeito, o respeito. Claro que talvez hoje se dispenseu muito nesse momento, né? E esse programa, ele nos ajuda a resgatar valores que talvez eles fôam perdidos por situações diferenciadas. Essa questão, essa questão da, que a gente fala em ovos, em coelho, ele foi criado. Foi criado. Foi criado alguma coisa que não tem essa relação com essa época. O Marcel, né? O coelho e o ovo do coelho, o coelhinho da Páscoa, ele veio, né? Veio, não sei se somou ou não, mas ele faz parte da tradição, fez parte da tradição. Ali, quando nós entramos na literatura, a partir do século XVII, XVIII, dentro de um contexto germânico também, mas o coelho, ele tem, a simbologia do coelho é que ele é pela multiplicação, pela multiplicação, pela multiplicidade. aqui, esse animal que, quando nós olhamos para a Europa e olhamos para a América Latina, os hemisférios norte e sul, no final do inverno de lá, os coelhos saíram e se reproduziram com muita força. Nós já falamos isso no programa, né? Lembra? Então, então, essa simbologia, ela vem, ela vem, assim, se ajuntar. E o dos ovos pintados também é uma tradição germânica, Isso. A tradição germânica, pintavam de vermelho para saber o que seriam os ovos da páscoa. Isso é imenso. estudou bastante, hein? Gostei. Gostei. Ele estudou bastante, ainda bem que ele não faz perguntas difíceis, porque senão eu vou ficar devendo. Mas o que que eu quero dizer com isso também? Que toda essa simbologia, ela nos leva à grande festa da ressurreição. Aqui que está o ponto central da páscoa, da passagem, onde que o Cristo mostra a vida, o valor da vida, a ressurreição. Eu creio que se há, dentro desse nosso diálogo, desse nosso encontro, se há algumas palavras que deveriam permanecer em nossa mente, em nosso coração, em todo o nosso ser, é esta ressurreição. Que a páscoa nos convida a uma vida nova. Onde que, nesse tempo quaresmal, que nos leva à páscoa, nós possamos também ver as coisas saudáveis da vida. Aquilo que nos faz bem. O perdão, a misericórdia, a compaixão. Isso que é um grande elemento espiritual e que nos torna mais pessoas. Mais pessoas filhos e filhas de Deus. Porque é um... Quando culmina no domingo, parece que existe uma liberdade. A libertação. É muito bonita. Justamente. É isso. Essa libertação, porque a gente sentia tudo isso, porque a gente passava por todo ritual. Durante toda a quaresma, toda sexta-feira, a gente fazia jejum e nós íamos seguindo dessa forma. Mas o que eu acho que é muito importante, o páscoa me penso, que seja muito importante, é o exemplo. É o exemplo. Da onde vem... Da onde vem... Essas lembranças que nós temos, por exemplo, e eu estou falando... Você provavelmente tem as suas, né, Bebete? Da onde vem essas lembranças tão boas? E elas estão... Elas estão muito vivas. E digamos assim, meio século, mais de meio século. Mais de meio século até estar muito vivo isso. E era essa tradição, e era lindo. Era muito bonito. Para nós, era uma data muito esperada, mesmo o sacrifício. Que para nós, crianças, imaginem, que não comer, não comer a carne, e não ir lá pegar uma fruta sem ter que pedir. Ah, mas está ali na beira da estrada, não tem problema. Aí nós já tínhamos o aprendizado junto com isso. É maravilhoso. E por isso que eu queria dar parabéns para vocês nesse programa, por resgatar esses valores. Que lembram da nossa infância, da nossa vida de adolescente, mas também da nossa vida adulta. E como que nós, mais adultos, a gente percebe que isso faz falta hoje na compreensão. Porque quando nós entendemos o rito, nós vamos dar um valor diferencial. é um sabor diferente, é um gosto diferente. Mas quando a gente atropela as coisas, a gente vai dizer, ah, tá, é assim, né? Não, mas tudo tem significado. Cada símbolo, cada momento, cada etapa, cada noite, a Semana Santa, a Quaresma, e a grande festa da Ressurreição é a nossa Ressurreição. É a nossa festa. Que bonito, Prey. É a nossa vida. Prey, a gente agradece muito a sua presença aqui, e a gente espera contar com o Prey em outras oportunidades também, que a gente possa, que a gente possa fazer essas trocas e entender o porquê que a gente tem determinado comportamento, porquê que a gente faz isso, e porquê que nós, enquanto cristãos, temos essa caminhada, e o que que ela significa. Agradecemos muito a sua presença. Então, nós vamos falar sobre outras questões que não estão ligadas a isso, e a questão do consumo e a questão nutricional envolvidas com isso. que a gente falar sobre isso daqui a pouco no segundo bloco. Já já voltamos. Ah, não esqueçam, o UFMTV e o YouTube do programa Coma Bem. O programa Coma Bem, de volta agora, vamos falar, continuamos falando sobre a Páscoa, só que agora será o mestre chocolate. Os benefícios do seu consumo, e o consumo em exagero pode causar alguns malefícios, não é, Tereadinha? o pessoal, a gente está na Páscoa, a gente tem que ter muita calma, a gente tem que levar as coisas assim no amor. Professora Tereza Cristina, do curso de nutrição, professora do mestre, do curso de jornalismo, falando sobre a Páscoa e a alimentação. Então, o que que eu gostaria de deixar para vocês enquanto nutricionista? sobre chocolate, é um alimento muito bom, é um alimento que tem compostos bioativos, ele é delicioso, faz bem à saúde, ele aumenta a quantidade de triptofano, que é a precursor da serotonina, e vai deixar todo mundo muito bem, certo? Mas, na medida certa, importantíssima. e o que que a gente vê geralmente, Bebeto, na Páscoa? Gente, ontem, ontem, saindo do mercado, eu vi, eu fiquei abismada, uma senhora levou, acho que pelo menos 10 ovos desse tamanho. E aí, eu fico perguntando, quais são as crianças que vão ganhar esses ovos? Pobres crianças que ganharão essa quantidade de chocolate. Há uma simbologia, sim, e você falou muito bem com o Frei Valdir em relação aos ovos, né, ovos de Páscoa, ovo de chocolate, né, mas são coisas que, se eu der um pequeno, por exemplo, Bebeto, eu vou mostrar, tá aqui, se eu der um ovinho, ó, desse tamanho, assim, o símbolo está perfeito, tá? O que que eu posso fazer? Não sei se você lembra, Bebeto, nós tivemos programas aqui que nós decoramos os ovos de galinha, colocamos, colocamos recheio nos ovos, é, colocamos recheio nos ovos, nós fizemos aquele amendoim que coloca dentro, então são coisas muito simples e tudo isso tem que ter um preparo, tudo isso tem que ter um preparo, então o que que a gente tem que deixar de mensagem pra vocês? Nós fizemos aqui um bolo, tá? um bolo de frutas com farelos, que a gente não quer que ninguém se engase com esses farelos aqui, um bolo de frutas, mas pra melhorar o aspecto desse bolo, que é um, que tem um mínimo de açúcar, é claro que na Páscoa a gente pode decorar dessa forma, então, nós pegamos barra de chocolate, colocamos um pouco de creme de leite e recobrimos esse bolo e nós temos um bolo de Páscoa com chocolate, Colocamos alguns confeitos coloridos em cima desse bolo e tá uma beleza isso aí, então, é o símbolo, não é a quantidade do alimento, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com as crianças, com esse excesso de eu, ah, é a madrinha, é a avó, é a tia, é o tio, viu Maria? Temos que cuidar disso, não se dá doce para crianças, Bebeto, e nem nós deveríamos comer, se nós comermos, por exemplo, um ovinho desses que eu falei, já é o suficiente, ah, então é o excesso, e lembrar que o chocolate, a maior parte dos chocolates, eles têm uma gordura, tem gordura, e essa gordura também não é boa, e ele tem o quê? Tem açúcar, que também não é bom, então, o que a gente deixa de recomendação para vocês com esse, com esse bolo, que nós fizemos aqui no programa Com a Bem, a gente deseja a vocês uma Páscoa maravilhosa, com muitas frutas, verduras, legumes, a família comendo, reunida, a família preparando os peixes, conforme o Frei Valdir colocou aqui, faça um purê de mandioquinha, ou de mandioca, ou de batata, e coloque uma sardinha, alguns temperos, é uma delícia, gente, tá? Tente fazer um peixe assado, uma salada cru, uma salada cozida, um arroz, e pronto, Bebeto. E maneirar no chocolate para as crianças, né, beleza? E o chocolate pode ser utilizado, sim, mas em pequenas quantidades, e não somente para as crianças. E aí a gente verifica o valor que é um ovo de chocolate desse tamanho. Para que eu vou fazer isso? É um absurdo. E aí, não sei se você lembra da fala do Frei Valdir, ele coloca, nós falamos, na semana da próxima, falamos em saúde, tá? E se eu quero ter saúde, eu vou comer o quê? Pouco chocolate. E lembrar muito bem, o gosto é na boca, não é com associação, com o estômago cheio. Então, nessa Páscoa, faça a diferença, coma menos chocolate, ensine as crianças uma alimentação diferenciada, as crianças a fazer, por exemplo, fazer as bolachas, e confeitar as bolachas de Páscoa. É uma sugestão que a gente está fazendo aqui no programa também. Não fizemos hoje, já fizemos em outra oportunidade também. Mas hoje o programa, ele tem só essa recomendação, coma um pouco chocolate. Chocolate faz bem? Faz. Mas na medida certa e na Páscoa, da mesma forma. Cuidem para não gastar aquilo que não tem, pensando que vocês vão fazer um bem a alguém. Não vão. Nem ao seu bolso, nem à saúde de quem vocês vão dar essa quantidade de chocolate. Então, boa Páscoa, né, Tereza? Todos, até o próximo programa. Enquanto isso, a Tereza não me serviu a partida do bolo. Pessoal, vou servir o bolo para ele aqui por uma questão de humanidade. De exercer o espírito pascal. Feliz Páscoa a todos. Lembrem, o FNTV, programa Coma Bem, você só tem ótimas informações sobre alimentação saudável. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto